Aleluia Ele está sobre mim, me conferiu A unção me mandou a pregar O Evangelho anunciar Tempo de salvação Aleluia, Aleluia, Aleluia 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 Em Nazaré, o Senhor certo dia falou O Espírito Santo está sobre mim Me conferiu A unção me mandou a pregar O Evangelho anunciar Tempo de salvação Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia